Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema do que somos formados? E aí a gente vai entender um pouquinho mais do que nós somos formados. Para iniciar a nossa aula, eu trago a figura de Gabriela de Matos, que foi eleita no ano de 2020, Arquiteta do Ano pelo IAB. O que é o IAB? É o Instituto de Arquitetos do Brasil. E em 58 anos, é a primeira vez que o Instituto de Arquitetos do Brasil elege uma pessoa negra. Então a gente precisa reconhecer, valorizar cada vez mais, né? E dar lugar, vez e voz para as mulheres, principalmente para as mulheres negras. E eu trago para a nossa aula de hoje, né? Que tem a ver com o tema da nossa aula de hoje, do que somos formados e principalmente das consequências, né? Do que nós somos formados. A aula de hoje eu trago essa música, então, Rosa de Hiroshima, de Gerson Conrad Vinícius de Moraes, né? Que ela foi muito conhecida, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial, né? É uma música que vai tratar sobre a bomba nuclear que foi jogada pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. E essa música, ela diz o seguinte, um trechinho dela, tá? Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa. Da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. O que essa música quer trazer, né? O que esse trecho que a Pro traz pra vocês diz pra nós? Ele diz exatamente sobre os efeitos, né? Dessa bomba nuclear, dessa bomba atômica. E um deles é um efeito hereditário. Por que hereditário, Pro? Porque a gente já sabe que essa radioatividade, ela vai atuar, né? Sobre as nossas células, sobre o nosso DNA, podendo gerar mutações, né? No nosso DNA. E essas mutações podem causar, né? Alguns problemas, como cânceres nas pessoas que foram, que são atingidas, né? E sobrevivem, sobreviveram, né? A essas bombas. E também, até hoje, nós temos efeitos, né? De filhos, dos netos, dessas pessoas, com algumas consequências, né? Dessa hereditárias, então, dessa bomba que aconteceu lá atrás, né? No final da Segunda Guerra Mundial. E ele traz aqui também, né? A questão de que... Por que a rosa, né? Porque dizem, né? Que quando essa bomba, ela explode, alguns têm a sensação e a comparação com cogumelo, outros com uma rosa. E por isso que ficou esse nome, né? A rosa de Hiroshima. Que não tem cor, não tem perfume, né? Nem é rosa, né? Não é nada. Na verdade, é uma bomba, é uma arma de destruição. Então, que a gente fique atento, né? A essas problematizações, né, minha gente? De quais são os efeitos das guerras, né? O que que as guerras, elas realmente promovem? E a gente tem que começar a ser crítico sobre quais as necessidades, né? Dessas violências, dessas guerras e pra quem que elas servem, né? A quem elas servem? E o que que isso tudo tem a ver, ó? Consciências, com o que a gente tem formado, né? Com o que a gente é formado. Nós somos formados de átomos. E a gente vai entender o que que essas bombas nucleares têm a ver com os átomos e têm a ver com essas partículas que formam o nosso corpo. Quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer como os átomos podem se arranjar de diferentes formas, através de ligações químicas, formando outras estruturas maiores, conhecidas como moléculas. Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e a composição de moléculas simples. Então, esses são os nossos dois objetivos da aula de hoje. E aí, pra nossa aula, né? Aqui um pouquinho também, eu trago essa charge. Que ela diz o seguinte, ó. Qual ingrediente a senhora está procurando na caixa de leite? E aí a senhorinha aqui tá falando, ó. Citrato de sódio, monofosfato de sódio. Qual é o ingrediente que a senhora tá procurando mesmo? O leite. Ela tá dizendo o quê? Tem tantas coisas, tem tantos... Nesse rótulo, né? Tem tantas informações aqui, mas onde é que tá o leite mesmo, né? E a gente entender que esse leite que nós bebemos, né? Que nós consumimos, ele é formado, na verdade, de uma mistura, né? De várias moléculas, de várias composições, de várias estruturas diferentes. Mas afinal, pronto, o que nós somos formados? Nós somos formados por átomos, né? A gente pode considerar, pró-átomo é a menor partícula que existe da matéria. Hoje, nós sabemos que não. Hoje, nós sabemos que existem partículas subatômicas. O que isso quer dizer pró? Menores do que o átomo. Mas, né? Convencionou-se, vamos pensar assim, que essa estrutura formadora, né? De todos os outros compostos da matéria, né? A estrutura essencial, básica, primeira, vamos dizer assim, são os átomos, certo? Então, a gente pode considerar e pensar que a matéria, ela é composta de átomos. E nós somos matéria. Nós somos compostos, né? Recheados aqui o meu corpo, o corpo de vocês, a televisão, né? E tudo ao nosso redor de átomos, certo? E aqui, é para trás, alguns modelos, algumas representações, certo? Desses átomos. Hoje, nós convencionamos que o átomo, ele é composto, né? Ele tem uma estrutura, vamos dizer assim, que é formada por um núcleo, que ele é central e ele é bem menor do que a sua eletrosfera, que seria essa região aqui ao redor do núcleo, tá? Esse núcleo, ele vai ter massa e ele vai ter uma carga, né? E a carga do núcleo é uma carga positiva. E ao redor desse núcleo, né? Vai girar ao redor desse núcleo, né? Partículas que são menores do que ele e que são carregadas negativamente, que são os elétrons. Então, esses menoszinhos aqui, ó, né? Em verde, eles são a representação dos elétrons, que vão girar ao redor desse núcleo do átomo, né? E esses elétrons aqui, eles vão ser carregados, então, negativamente, ok? E internamente, né? No núcleo, nós temos cargas neutras, ou seja, elementos, estruturas que não têm carga, e por não terem cargas, né? A gente chama eles de nêutrons, que são essas bolinhas em vermelho aqui, tá bom? E nós temos os prótons, que têm carga positiva, tá? E o que que isso tem a ver, né? Com o que que essas cargas, a gente tá falando de cargas aqui, carga positiva, carga negativa, o que que isso tem a ver? Para o átomo, né, ele ser considerado, é, neutro, estável, vamos dizer assim, né? O átomo, a estrutura como um todo, as cargas positivas e as cargas negativas, elas têm que se igualar, certo? Então, se a gente considera que existe aqui, é, seis, né, elétrons, Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons, né? Para esse átomo, ele está estável, né? Ele precisa ter seis prótons, seis cargas positivas no seu núcleo, certo? Se isso não acontece, se essas cargas, elas estão desequilibradas, se tem mais elétrons, se tem mais cargas negativas do que cargas positivas, Ou o inverso, a gente já considera, então, que ele não está, ele está na forma de íon, esse átomo, tá bom? E esse modelo aqui, aqui é um dos modelos, né, o modelo atômico, por exemplo, né? Aqui é uma outra representação do modelo de átomos, né? E aqui, uma outra, certo? Então, existem diversos modelos. O que que são modelos, pró? Os modelos, eles vão ser representações, certo? Gráficas, ou inclusive até físicas, que vão tentar explicar, né? Algum fenômeno, ou alguma estrutura da natureza, certo? Aqui, nós temos, então, modelos que representam o que? Um átomo, certo? Mas, pró, dessa conversa toda, o que que é importante mesmo da gente ficar atento? O que é importante, que eu preciso que vocês fiquem atentos, é o que? É que os átomos, eles vão ser essa estrutura básica para a formação do nosso corpo, para a formação de toda a matéria ao nosso redor, tá? Então, nós somos formados, principalmente, primeiramente, vamos dizer assim, de quê? De átomos. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, agora, a gente vai para uma simulação interativa, certo? Do FETI, que ele é um aplicativo, né? Que a gente pode encontrar um site que tem algumas simulações de química, de física, de ciência, de biologia, né? Das ciências da natureza, de matemática também, tá? E das ciências da terra. E que foi, são simulações criadas pela Universidade de Colômbia, tá? Nos Estados Unidos, ok? E a gente vai, então, a prova vai parar esse compartilhamento aqui, para a gente ir para o que interessa, que é a nossa simulação, tá? Para a gente pensar um pouquinho mais sobre essa estrutura, sobre o que nos forma. E aqui, nessa simulação, a simulação é para a gente construir um átomo. E o que que acontece? Os átomos, né? Vão ter uma proporção, a maior proporção de determinados tipos de átomos, né? Eles vão estar organizados aqui numa tabela que nós chamamos de tabela periódica. Onde tem os elementos químicos, certo? E a gente vai ver aqui, ó, que nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? E a gente, então, vai começar a montar um átomo. Então, como é que a gente monta um átomo? Se a gente pudesse montar um átomo, a gente sabe que tem núcleo, né? Que é central e que é bem pequeno em comparação à sua eletrosfera. E na eletrosfera vai ter o quê? Os elétrons, tranquilo? Então, se a gente coloca aqui, ó, se eu tenho um próton, então eu tenho um hidrogênio que tá na forma de íon. Por quê? Porque tá faltando pra ele, lembra das cargas? O próton, ele tem carga positiva e o elétron, carga negativa. Então, quando essas cargas, elas estão equiparadas, equivalentes, né? Esse átomo, ele é considerado um átomo neutro. Tranquilo? Então, o átomo de hidrogênio, né? O elemento químico hidrogênio, ele vai ter um próton e um elétron. Tranquilo? Além disso, né? Nós podemos ver o quê também? Quais são os íons possíveis, né? Então, a gente pode, inclusive, e outras estruturas. De forma geral, o elemento hidrogênio, ele não tem nêutrons. Mas, nós vamos ver que existem estruturas, né? Que existem elementos químicos que vão ter também nêutrons, tá bom? Então, se a gente coloca mais um próton, mais uma carga positiva. Então, aqui a gente já tem o hélio. O hélio na forma de íon. E aí, esse hélio, na forma de íon, ele precisa de quê? Ele precisa de nêutrons para ele ficar, ó, estável. Tá vendo? E, além disso, ele precisa do que mais pró? Ele precisa de mais um elétron. Porque com mais um elétron, ele fica um átomo neutro, que tem duas cargas positivas, né? Dois prótons e dois elétrons. Duas cargas negativas. Dois menos dois dá quanto? Zero, não é mesmo? Então, se essas cargas se anulam, vamos pensar assim, esse átomo, ele fica neutro. Ele fica estável. Tranquilo? Pró, e se a gente, então, a gente colocasse mais um neutro? Será que esse L, ele continua estável? Sim, ele continua estável. Mas, se a gente colocasse mais um nêutron, ele já está estável aqui, certo? E aí, se a gente agora coloca mais um próton, a gente tem já um outro elemento químico. Com três prótons, com três cargas positivas, nós temos o quê? Nós temos o elemento químico, lítio. O átomo, né? Representando aqui o elemento químico, lítio. Só que ele está instável. Por que ele está instável? Talvez porque ele precisa de mais nêutrons. Porque esses nêutrons, eles vão estabilizar esse núcleo. Agora, mesmo o lítio estando estável, né? Nós precisamos o quê? Comparar, equiparar as quantidades de prótons, de cargas positivas, com as cargas negativas. Beleza? E aí, como é que a gente faz isso? Eu tenho três prótons, ó, três cargas positivas. Eu preciso colocar aqui, então, mais um elétron. Mais um elétron, que vai dar o quê? Três cargas negativas. E aí, três menos três dá zero. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Agora que a gente já entendeu que para a formação, né? Para a estrutura, para o modelo básico de um átomo, nós precisamos de três subpartículas, né? Partículas menores do que o átomo, que são elas quais? Prótons, nêutrons e elétrons. E que os prótons, né? Essas cargas positivas e que também tem massa e que ficam aqui no núcleo do átomo, são eles que fazem o quê, pró? São eles que vão dar a característica, né? Do elemento químico. São eles que vão dizer, é o próton, né? É o número atômico que vai dizer qual é o elemento químico que nós estamos falando. Então, eu já sei que se eu tenho três prótons, né? Eu já sei que eu estou falando do lítio. Mas, se eu tiro um desses prótons, eu já mudei o quê? O elemento químico, não é verdade? Por que minha pró? Porque agora eu já estou falando do hélio. E assim por diante. Tranquilo até aqui? Beleza pra vocês? Vamos agora pra uma outra simulação aqui, que é a simulação dos elementos químicos, dos símbolos, tá? E a gente vai olhar numa tabela periódica como é que ficam os símbolos, né? Como é que fica representado, então, o número atômico, né? Desses elementos, quantos prótons tenho, qual é a massa desse elemento químico, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então, o que a gente observa aqui, ó? A gente já sabe, né? Se eu coloquei um próton, ele está falando do hidrogênio. E aí, no símbolo, ó como é que fica. O hidrogênio, ele tem um próton, e a massa dele é quanto? É um também. Por quê? Porque a massa dos átomos está onde? No núcleo. Se eu só tenho uma partícula, que é um próton, eu só tenho um de massa. Tranquilo? E aí, pra gente deixar esse elemento um átomo neutro, a gente coloca mais um elétron. Tranquilo? Tudo certo até aqui? E aí, se a gente vai fazer o hélio agora, né? Então, o hélio, ele tem dois prótons, né? E vai ter também, quanto? De massa? Quatro. Por que quatro? Porque ele vai ter também o quê? Dois nêutrons. E pra que esses nêutrons servem? Pra estabilizar, né? Pra deixar estável esse átomo, esse núcleo. Tranquilo? Só que está faltando o quê aqui pra esse hélio se tornar um átomo neutro? Se ele tem dois prótons, duas cargas positivas, ele vai precisar de quantas cargas negativas pra ele ficar zerado, ele ficar um átomo neutro? Ele vai precisar de dois elétrons. E aí, por isso que a gente vai colocar aqui, ó, mais um elétron. Então, olha como é que fica o símbolo do hélio, né? O hélio, ele vai ter dois, dois, esse dois aqui é o quê, pró? São dois prótons, tá certo? Esse dois, ele representa o número de prótons, tá? Que é o que a gente chama de número atômico, certo? E qual é a massa desse hélio, né? A gente conta quantas partículas tem no núcleo. Quantas partículas tem aqui? Uma, duas, três, quatro. Então, qual é a massa do hélio? Quatro, certo? A gente não tem um valor definido. Então, a gente coloca quatro, um, certo? Quatro unidades, tá bom? Dessa massa. Tranquilo até aqui? Tudo belezinha? Então, como é que a gente vai representar graficamente e um modelo de um átomo? Tudo certo? Gostaram dessas simulações aqui? Agora, a gente vai retornar para a nossa slide, tá bom? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento e a gente vai lá voltar para o nosso slide. Então, vimos essa simulação interativa, né? No FETI. E aí, a gente viu, então, que existem os elementos químicos. E o que são esses elementos químicos? Eles vão ser os átomos, né? Em maior proporção de determinado tipo de átomo, maior proporção na natureza, tá? Então, o hidrogênio aqui, com um próton, ele é o que está em maior proporção na natureza. E aí, por isso que ele fica na tabela periódica. A tabela periódica, ela vai representar todos os elementos químicos que nós temos conhecidos, tá? Naturais e os artificiais. O que são os elementos químicos artificiais? Aqueles que foram, vamos pensar assim, criados artificialmente pelo ser humano, tá bom? E os naturais também. Ou seja, aqueles que naturalmente nós encontramos na natureza, certo? E o que esses elementos químicos, eles são importantes? São eles que vão dar as estruturas que o nosso corpo necessita e que todas as outras estruturas, todas as outras matérias, precisam para existir, certo? Dentro do que nós conhecemos. E nessa tabela periódica, por que ela é chamada de periódica? Porque ela vai ter períodos. Ela vai ter algumas estruturas aqui que se repetem. E a organização dessa tabela periódica, ela é essencial para que a gente, com a tabela periódica, consiga saber propriedades físicas e químicas desses elementos. Para a gente conhecer quais são os elementos mais semelhantes, quais são os elementos mais distantes entre si. Para a gente saber quais são as estruturas daquele átomo, quantos prótons, quantos elétrons ele tem, um átomo neutro, quantas camadas esses elétrons eles vão possuir. Então a gente consegue fazer um estudo, né, dos elementos químicos através da tabela periódica. Por isso que ela é tão importante para a química. Tranquilo até aqui? E aí então, ó, relembrando os elementos químicos e a tabela periódica. Vai ter a representação, né, na tabela periódica do que? O nome desse elemento químico. Normalmente o nome dos elementos químicos, ou eles são em latim, né, ou em grego, ou eles são também uma representação, uma homenagem de pessoas importantes na ciência, de locais importantes, né, no nosso mundo, certo? Ou eles vão dar alguma característica para o elemento químico, daquele elemento químico que está sendo tratado ali. Além disso, né, na tabela periódica nós conseguimos saber o número atômico, que a gente já viu que é o quê? O número de prótons, né, quantos prótons tem aquele átomo, e a massa atômica dele também. Tranquilo? E aí, pró, depois, né, que eu tenho átomos, tá bom, mas meu corpo todo são átomos assim, doidado no mundo, e aí eles vão se formar? Não, existe uma organização. E aí, para essa organização desses átomos, né, para a formação de novas estruturas e novas composições, são feitas ligações químicas entre os átomos, como estão aqui nessas representações, tá? Então, o que é o gás oxigênio, por exemplo? São dois átomos de oxigênio ligados quimicamente entre si. O que é o gás carbônico, que nós chamamos, né, de dióxido de carbono, é a ligação de um átomo de carbono, que está aqui em preto, e dois átomos de oxigênio, certo? Essa ligação faz com que nós tenhamos a molécula CO2. E olha a representação dessa molécula C, porque o CO2, o que a gente já sabe, são dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. E aí, por isso que fica CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, tá? E o que é essa estrutura aqui? Essa ligação química entre átomos vai formar o quê? Vai formar o que nós chamamos de moléculas. Então, o que são as moléculas? As moléculas, elas vão ser compostos químicos, né, que vão ser gerados de quê? Da ligação entre dois átomos, dois ou mais átomos, tranquilo? Nós temos aqui o gás oxigênio, que é formado de dois átomos de oxigênio. O dióxido de carbono, ou CO2, que é formado de três átomos, dois de oxigênio e um de carbono. A nossa água, a água que nós bebemos, né, que é essencial para a vida, H2O. O que significa isso daqui? Um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Tranquilo? Então, nós vamos ver aqui várias representações, vários modelos, né, de moléculas que são importantes para a nossa vida, certo? E representações e modelos aqui diferentes, tá? Então, se a gente vai, né, observar a estrutura que nós temos, né, dos elementos químicos à nossa volta e que nos formam, né, e das moléculas que nos formam também, olha só o que nós temos. Lembra que a pródia esquiza tem estruturas bem menores do que o átomo? Então, aqui estão algumas representações. Os quarks, os gluons, tá? E nós temos os prótons, os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, mas essas estruturas, menores ainda do que eles, quando bem organizados, eles vão formar o núcleo de um átomo, não é isso? Os nêutrons sem carga, né, e os prótons com carga positiva. Tanto os prótons quanto os nêutrons, eles têm massa também, tá bom? E é essa soma da massa dos prótons e dos nêutrons de um átomo que vão gerar a massa atômica, a massa daquele átomo. Pró, isso quer dizer, então, que o elétron que está aqui, que tem carga negativa, ele não tem massa? Não. Isso quer dizer que esse elétron, ele tem uma massa, mas ela é tão pequena, tão pequena, que ela passou a ser considerada desprezível. Então, nós desprezamos, não consideramos, né, a massa dos elétrons, tá? Para esses estudos que nós fazemos aqui, tá bom? Então, a gente só vai considerar a massa do núcleo, a massa dos prótons e nêutrons somados. Tranquilo? E aí, a Pró já falou, né, que os elétrons, eles vão ter carga, e essa carga vai ser negativa. Certo? Para um átomo estar estável, estar neutro, ele precisa do quê? Ele precisa que as cargas negativas sejam iguais às cargas positivas. Ou seja, que o número de elétrons seja igual ao número de prótons. E isso vai gerar o nosso átomo. Esse modelo, né, essa representação que nós temos aqui. E aí, quando a gente faz, né, ligações químicas entre átomos, a gente não, né, na natureza, acontecem essas ligações químicas entre átomos, iguais ou diferentes, a gente vai formar o quê? Mo-léculas. E essas moléculas, né, elas vão fazer parte da matéria, vão formar substâncias. E aí, essa aula sobre substâncias, a gente vai ter mais para frente um pouquinho. Mas está tranquilo até aqui, minha gente? Entendido? Entendido que, então, que essa estrutura básica que nos forma, né, lembra que nós estamos, né, no eixo temático, né, no nosso tema gerador identidade. Então, quando a gente fala de identidade, a gente tem que falar da nossa formação, do que nos forma. E quimicamente, pensando o que nos forma, nós temos o quê? Átomos, moléculas, certo? E substâncias, que mais para frente a gente estuda. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Lembrando, então, que esses átomos, eles vão ter essa estrutura, uma eletrosfera, onde ficam os elétrons, e um núcleo, onde ficam os nêutrons e os prótons, tá bom? Resumindo, então, a nossa aula, o que nós vimos hoje? Nós vimos sobre os átomos, e que esses átomos, eles têm estruturas, né, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? E que esses prótons, eles vão ter carga positiva, os nêutrons não têm carga, e os elétrons têm carga negativa, e vimos também as moléculas. E o que são moléculas? Elas são formadas por ligações entre átomos. E nós vimos aqui algumas moléculas essenciais para a nossa vida, não é mesmo? A água, molécula da água, que é o H2O, a molécula do gás carbônico, que nós, na expiração, colocamos para fora, né, que é o CO2, a molécula do gás oxigênio, que é essencial para a nossa respiração, que é a molécula O2. Agora é a sua vez de aprender um pouco mais, de fazer as suas atividades. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem e usem máscara. Tchauzinho!